Aparentemente está ocorrendo um erro na inscrição, vamos ver os erros mais recentes aqui nos comentários No meu grau de parentesco está escrito candidato e não estou conseguindo passar dessa parte de grupo familiar Pois o site me considera como o único membro da família, ou algo assim É porque ele cometeu o erro desse aqui Ai meu Deus do céu, o erro dele foi esse aqui Vamos voltar para cá Z1 Z1, é esse aqui o erro dele Ele não presta atenção Aqui estamos no grupo Olha, quando está aqui só dizendo aqui candidato, é porque ele botou em gravar aqui e não lá embaixo Ele vai ter que alterar esse negócio Para alterar você já sabe, tem que ir naquela barra acompanhamento E depois alterar E gravar aqui O embaixo É que é gravar E avançar Vamos para cá Não estou conseguindo preencher os requisitos com o meu RG Porque ela não quer colocar SSP Segurança Segura Secretaria Secretaria de Segurança Pública Esse é o seu RG Secretaria Secretaria SSP Deixa eu botar aqui Aqui Quem tem RG Tem que fazer isso aqui SS Opa SS Opa SS É um S mesmo P Formato de fonte Deixa eu ver Espero só trocar aqui Era um S mesmo Essa cara é um G Cordell Ai meu pai 46 Pronto Abriu o C Pronto O SSP Secretaria de Segurança Pública É igual a RG Igual Opa Igual RG Pronto Não estou conseguindo fazer o grupo de preferência Coloco o estudo certo na hora certa O município não é encontrado Porque Não há vagas no seu município Não estou conseguindo preencher a segunda opção do curso Porque também não há curso que você queira Tanto da faixa salarial Ou a faixa salarial dela impede Ou o conceito do curso Se ela colocou o conceito 3 Não vai ir pro conceito 4 Se ela colocou o conceito 4 Não vai ir pelo conceito 3 Entendeu? Eu já tentei ir pelo navegador Baidu Não Ou vai pelo Google Chrome Ou vai pelo Mozilla Firefox Ou pelo celular Ou pelo tablet O próximo Não estou conseguindo colocar outras opções de curso Porque você tem que seguir uma linha Se você escolheu psicologia Só vai no ramo de humanas E não de exatas Se você escolheu mecânica Você não pode ser psicólogo Se você escolheu radiografia Você não pode ser direito Se você escolheu aeronáutica Você não pode fazer medicina Não consigo fazer o grupo familiar Sempre ele volta pra página A concluir a inscrição Aí o mesmo problema do O grupo familiar É aquele Do gravar de novo Gente Não aparece curso do município Que eu quero fazer Porque não tem No seu município Ele não abriu vagas Para o FIES Ou o MEC Desclassificou sua universidade No seu local Eu quero colocar Direito na opção E arquitetura Tá vendo? Mas não consigo É a mesma coisa Direito e arquitetura Não podem seguir o mesmo ramo Tem que seguir sempre o mesmo ramo O próximo Não consigo fazer a inscrição Sempre aparece o aviso Falando que só o aluno Preselecionado Sim Isso aí Só é pro próximo A chamada do FIES Não é Esses FIES Pra fazer São os alunos Que já estão fazendo FIES Ou que estão fazendo O ProUni Entendeu? O próximo Estou tentando fazer no Android Mas não consigo Me dá uma opção Para fazer a inscrição Eu podia fazer Aqui online Pra todo mundo ver Mas ficaria em risco O CPF dela O RG Alguém pegar E fazer um cartão de crédito Ela se lasca todinha Galera Quem tá com o erro De preencher o campo É só fazer o seguinte Entre o navegador De prefeito Pronto Aí Esse aqui já ajudou Esse aqui Abner Isabela Não consigo preencher o cadastro Não consigo Selecionar as opções É a mesma coisa Do navegador Ou o negócio De gravar Ela gravou Ou não gravou Lá embaixo Galera Essa é uma pergunta Meio posta Mas eu sei que Por favor Me tire a dúvida Quando você escolher Outro curso É Eita Pelo É escrito Mensalidade Para o Fies Na frente O valor Que eu tirei Que pagar Para ser financiado Vai ser 85% Do valor Que você vai ser É Financiado Pelo governo Não tô conseguindo Concluir Me ajude Não tô conseguindo Sair da parte Do grupo É isso mesmo O curso Não é totalmente Gratuito não Meu gente Vocês vão ter Que pagar 85% Do curso E mais 150 De taxa De De juros E se foi isso A última vez Que eu fiz Uma área Estação Foi 83% O que significa Índice De Inanexão Indexação Indexação Índice De indexação Não tem isso Deve ser Na parte Azul Índice De indexação Vamos ver O que significa Isso Índice De indexação Fieis Índice De indexação Fieis Acho que tá na parte O conceito Concurso Estória de índice Necessária Da linha De números Abaixo É os conceitos Mesmo Se for Na parte De conceito Se for Na parte De conceito Deve ser Isso Índice De indexação É A nota Técnica É A nota Que o MEC Faz Para cada Instituição Se a nota É 5 Se a instituição É 5 É o Nível Dela Se ela Se ela É cara Também Vai ser 5 Se ela É 4 É mediano E se ela É 3 É péssima Para a gente Pobre Mas que tá pagando Caro Pelo curso 3 Esses são os níveis Né Indexação Diego Fidelis Fidelis Não se esqueça De dar like Minha gente Dê like Pelo amor de Deus Me ajudem nisso Vamos lá Acho que assim Já tá bom